E com o Manu esclarecendo a polêmica do pacotão, Manu, você é polêmica, cara, agora o pacotão não... Manu, olha, pelo menos, não é mais quando eu era, igual quando eu era criança, que era a coisinha desse tamanzinho, viu? Olha porque foi um pouco do nada assim, Manu. É porque foi assim, eu fiz uma mini abdômen, então automaticamente, filma aqui. Arrancaram um pedaço de pele desse tamanho da minha barriga, tá, assim, dessa largura, que era uma pochete que eu tinha aqui. No que arrancaram esse pedaço, presta atenção, mostra lá. Arrancaram, puxaram o meu chibiu, assim, pra cima. E puxaram o resto da minha barriga pra baixo. Então o que que acontece? Levantou o bicho e ficou numa festa. É que eu repuxaram, puxaram, repuxaram. Manu, eu tô estilo boneca velha, já toda remendada. E aí eu fiquei com esse catombo, assim, ondulado. Manu, eu coloquei essa roupa e fui lá pra dormir. Só que eu te falei que eu fiz o peeling na virilha, no meu caneco, no meu piofó, pra melhorar. Ficou pior. Ela tampilou o chibiu? Não, mano, ficou podre. O meu chibiu, tá preto, tá todo queimadão. Ela não foi fazer uma retração, ficou toda queimada, preta queimada. Não, fui fazer um peeling. O que que é peeling, pô? Peelha é pra clarear, mas eu não sabia que não podia fazer nas partes no piofó. Eu fiz, ficou tudo queimado. Ficou pior do que o que era. E aí, nesse dia, tava tudo muito inchado aqui a virilha, mas em cima não, em cima é normal. E aí, tava tudo inchado nas laterais e infelizmente aconteceu isso. Mas é isso, falem bem, falem mal, mas falem da Manu Batidão. Fale do meu charco. Fale do meu charco, fale da Manu Batidão. Sabe o meu avilheta agora? Sabe, Manu, pacotão!